Os micro-organismos são seres microscópicos, podem ser vírus, bactérias, rotossórios e fungos. Muitos deles são patogênicos, podendo causar doenças e diversos trastornos. O que esses micro-organismos podem fazer mal, você já sabe. Mas já parou para pensar que eles são muito importantes nas nossas vidas? Pare e pense. Os micro-organismos são usados na fabricação de Remédios, osmédios, produtos de limpeza, alimentos como pão, queijo, iogurte, leite fermentado, vinho e cerebro. Que movimento a economia gerando cerca de 100 bilhões de dólares por ano? O que talvez você não saiba, é que os micro-organismos podem ser usados na recuperação de áreas atingidas pela ação do homem. Esse processo é chamado de biorremediação. Como em vazamento de petróleo, onde certos tipos de bactérias degrado durante seu processo metabólico. Liberando gás carbônico e água. Ajudando a reduzir o impacto no meio ambiente. Agora você pode ver como os micro-organismos estão presentes no nosso dia a dia. E aí, continua estando eles pequenos e sem importância?